Nossa, é muito bonito aqui! É, um passeio na floresta me faz sentir 100 anos mais jovem. Ei, vovô, o que são esses círculos aqui? Esses são os anéis da árvore, veja, cada anel representa um ano de vida da árvore. Puxa vida, vovô, essa árvore deve ser mais velha do que o senhor. Nem tanto, Nath, mas vejam só, esse anel foi formado quando o papai Smurf tinha a idade de vocês. Puxa vida! Smurfs, que sorte inacreditável! Não sei não se é sorte. Me sigam! Puxa vida, vovô, essa árvore já passou por muita coisa. Sim, senhor Smurf, imagina o que o velho carvalho poderia nos contar se ele pudesse falar. Eu acho que ele está dizendo que estão em grande perigo. Por aqui, Smurfs! Agora eu peguei, ah! Maravilha! Que pressa! É, isso foi muito legal! Malditos azuzinhos! Mas o que o velho Smurf disse é muito intrigante. Se o grande carvalho falasse, ele nos diria onde fica a vila dos Smurfs. E como vai fazer uma árvore falar? Eu tenho o meu jeitinho. Desculpe perturbá-la com tantos problemas, mãe natureza, mas quero garantir que os filhotes de águia estejam bem. Oh, mas não é incômodo nenhum, papai Smurf. Faz tempo que eu quero visitar as nossas montanhas. Ah, pensei que nunca fossem sair. O ingrediente especial que eu preciso está a passos de nós. Nossa, quantas poções! Essa verde cintilante é a que procuramos. Viram? Pó de planta do poder. Depois que eu a misturar com a minha fórmula, o grande carvalho vai se tornar um tagarela daqueles. Puxa vida, que amanhecer magnífico! Ah, é mesmo. Um ótimo dia pra caminhadas. Por que não vem comigo, desastrado? Pode me ajudar a colher ramos pros meus arranjos de flores. Nossa, isso seria ótimo. Zopto Smurf, Nath, quer ajudar a gente a pendurar um novo balanço? Não posso. Eu vou com o vovô colher nozes para a salada de nozes do Fominha. Vovô, espere por mim! Sente, Smurf, o que é isso? É o meu colhedor automático de nozes. Ele vai facilitar o trabalho. E será que vai? Agora vamos fazer a árvore falar. Mas onde é que eu estou? Olha, deu certo! Sim, sim, não fique aí parado. Sua nós, tamanho gigante. Me diga onde posso encontrar os Smurfs. Eu, eu, eu não sei. Ei, eu estou falando. Como isso pode ser? Eu fiz você falar. Então fale, onde está a vila deles? Olha, eu não sei mesmo. Eles me visitam. Eu não os visito. Eu vim preparado para um carvalho durão. Agora me diga o que eu quero saber. Como você ousa me ameaçar? Olha que eu transformo você em palito de dente. Olha aqui, seu humano estranho, quando eu puser os meus galhos em você. Volte aqui, seu. Ei, eu estou andando. Eu posso dançar. Eu estou livre. Estou livre. Parece que você mexeu com uma árvore errada, Gargamel. Uma dessas árvores inúteis deve saber onde os Smurfs estão. Eu vou descobrir qual nem que toda floresta tenha que falar. Estamos quase lá, vovô. Sim, o carvalho deve estar carregado de nozes nessa época do ano. Ei, podem ir mais devagar, por favor. Vovô, venha rápido. Olha, o grande carvalho sumiu. Santo Smurf. Ele não pode ter saído andando por aí. É, eu nunca vi pegadas de animais como estas. É melhor descobrirmos onde é que nos levam. Rápido, espeto, mais rápido. Eu estou pedalando o mais rápido que eu posso. Então não pare. Eu quero cobrir cada centímetro da floresta com minha fórmula. Mais um ramo desastrado. Eu pego, Smurfette. Eu pego. Esses ramos não estão muito bonitos. Acho melhor procurarmos em outra árvore. Ah, mas como pode? Você passou a manhã toda puxando os meus galhos. E agora eles não são bons o bastante para você? Saia de cima de mim. Ai, nossa, Smurfette. O que aconteceu? E fiquem longe de mim, suas criaturas ingratas. Rápido, de volta para a vila. Santo Smurf, esse balanço é demais. Vamos lá, Smurfette, é nossa vez de testá-lo. Nossa, que coisa verde é essa? Ei, quem está nos meus galhos? A árvore falou e ela criou um rosto. Saiam dos meus cabelos. Ei, olha o que você fez com a nossa casa na árvore. Ouviu o que eu disse? Essa árvore é muito temperamental. Puxa vida, é o grande carvalho. Ah, os Smurfs. Puxa, ele fala. Mas como? Foi um humano que me deu esses poderes. Que humano? Um homem muito mal que procurava por vocês. Gargamel! Que bom que vocês estão aqui. Eu estava procurando companhia para a viagem. Por favor, senhor Carvalho. Tem que voltar para o seu lugar na floresta. Nat, tem razão. Cada coisa viva tem o seu próprio lar. Mas eu adoro ser livre e ir para onde eu quiser. Quase tanto quanto eu gosto do som da minha voz. Mas que maravilha! Todos vocês têm vozes. Levantem suas raízes, minhas amigas. Espalhem a notícia. Temos lugares para conhecer e coisas para ver. Venham comigo! Isso é terrível! Nós temos que voltar para a vida e contar para os outros. Santo Smurf, eu não acredito. As árvores estão indo embora. Ai, a vida sem as árvores será insustentável. Não chore, Smurfette. Ficarei feliz em acabar com sua tristeza. Isso saiu melhor do que a encomenda. Sem as árvores, não terão onde se esconder. Ah, santo Smurf! O que eu não daria por uma sombrinha? Ei, vovô! Está vindo alguém! Rápido, cãozinho, atrás da pedra! Como acha que eu devo prepará-los, espeto? Refogados? Assados? Ah, que tal sopa de Smurfs? Ah, não! O que nós vamos fazer? Temos que achar o grande Carvalho. É a única esperança. Mas que dia! Minhas raízes estão me matando. As minhas também. Não podemos descansar um pouco. Tudo bem, chorão. Já chega de lágrimas. Eu acho que eu também preciso descansar. Carvalho, Carvalho, espere! Os Smurfs estão em perigo. Você tem que nos ajudar. Por que deveríamos? O que vocês fizeram por nós, além de arrancarem os nossos galhos? E comerem nossas frutas. Usar nossa madeira. Sinto muito pelos problemas dos Smurfs, mas as árvores têm suas próprias vidas para viverem. Mas vocês não teriam vida se não fossem por mim. Mas como assim? Eu sou o Smurf que plantou a nós que se tornou você, seu ingrato. Foi você? Mas eu não fazia a menor ideia. E ele não foi a única semente que eu plantei e cuidei. Olha, eu não sabia disso. Nós, Smurfs, sempre fomos seus amigos e agora precisamos de vocês mais do que nunca. Sim, mas o que é que nós podemos fazer? Seu cabeça dura, o que você fez? Aquela era a minha cadeira favorita. Você mandou eu acender o fogo para cozinhar os Smurfs e sem árvores não temos lenha para isso. Um espeto, eu acho que é um preço pequeno a se pagar pela refeição do século. Agora, quem será o meu petisco? O bebê me parece ameditoso. Gargamel! Quem é? Você não vai querer saber. Você está cercado. Liberte os Smurfs agora mesmo. Rápido, truque as coisas. Ao vivo para as árvores. Salvaram a gente. Puxa vida, toda essa agitação me deixou muito cansado. É, nenhum de nós se sente forte agora. Não é agitação, minhas amigas. Com as raízes fora do solo, vocês perdem nutrientes. Se não voltarem para a floresta, estarão condenadas. Olha, eu quero que isso aqui vocês se dão aqui agora, hein? Vejam que, embora as árvores tenham voltado, estão muito fracas para replantar as raízes do solo. Foi muito bom ter vindo nos chamar, vovô. Sim, minhas pobres árvores estão famintas. Eu tenho que torná-las como eram antes. Quer dizer que nós perderemos nossas vozes? Eu estou achando que esse é o único jeito. Você estava certo, vovô. Esse é o meu lar, aqui é o meu solo. Venham me visitar sempre, Smurfinhos. Mesmo sem poder falar, eu vou adorar tê-los por perto. Estou meio triste de ver no ir, mas é bom termos a floresta de volta. Eu só posso dizer que as árvores deviam estar gratas por terem amigos como os Smurfs. inteligência extraordinária e... Ei, quem jogou essas nozes, Amy? Quem será?